Boa noite pessoal, sou Josie Vieira, estamos começando Conexão Gospel, a estreia do programa Gospel aqui em Boqueirão e a convidada de hoje é a pastora Jeane da igreja Sara Nossa Terra do Rio de Janeiro, ela que vai brilhantar esse programa hoje e dar o pontapé inicial para convidar todos os pastores aqui da cidade e região que queira também vir aqui, dar uma palavra, né, vamos louvar a Deus também, nós temos outros programas que é o programa de papo de carreira, programa de esporte, programa Cariri em Pauta que é para falar os fatos da nossa cidade e lógico, vamos trazer agora o programa Gospel, falar de Deus, para vocês também, para dar a palavra de Deus ao vivo no Facebook, Youtube, aplicativo no seu celular pela Cariri TV, vamos começar agora, eu conto com a participação de todos, comentem, compartilhem, o pessoal que entrou no primeiro vídeo, desculpa, estava com a conexão ruim do microfone, mas já voltamos, programa ao vivo, vocês sabem, né, é assim mesmo, então muito obrigada a compreensão de todos e vamos dar início agora ao nosso programa Conexão Gospel, pastora Jeane, boa noite, muito obrigada pela presença, minha irmã, tá pessoal, para quem não sabe, ela mora no Rio de Janeiro e está aqui, batendo um papo com a gente e falando um pouco de Deus, né, muito de Deus para todo mundo que está aí do outro lado. Seja bem-vindo aos nossos estúdios e fique à vontade para cumprimentar os nossos internautas que estão ali do outro lado. Boa noite, Josi, boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo ao vivo aí pela Cariri TV, né, boa noite ao Rio de Janeiro, a minha igreja, o meu marido, o pastor Jorge, que está lá nos assistindo. Boa noite a todos, a todos vocês que pararam um minutinho, ligaram o seu celular, colocaram lá no Facebook, para estar ouvindo o que Deus tem para falar essa noite. Então, é um prazer imenso, eu quero dizer para vocês que é muito prazeroso para mim estar abrindo esse programa e uma responsabilidade muito grande, mas tudo que Deus nos pede para fazer, a gente tem que fazer com alegria no nosso coração, determinação e dizendo que, Senhor, eis-me aqui, o Senhor é o Senhor da minha vida e tudo vai ser direcionado por Ele. Amém? E eu sou da Igreja Sara Nossa Terra, no Rio de Janeiro, na comunidade Rio das Pedras. A nossa igreja está lá há 10 anos. São 10 anos nesse ministério lindo que eu amo em Rio das Pedras, mas eu já estou na Sara Nossa Terra, na verdade, há 13 anos. A Sara Nossa Terra, ela foi fundada há quase 27 anos atrás, na verdade, em fevereiro de 1992, então ela tem uma longa história, formada pelos nossos bispos Robson e Lúcia Rodovalho, lá de Brasília. E eu, eu e meu marido, a nossa igreja, nós somos da igreja da Barra da Tijuca, que era no Terra Encantada antigamente, do Bispo Francisco e da Bispana, hoje em dia fica no recreio. E nós saímos de lá e fomos para o Rio das Pedras, para esse lugar que nós nos apaixonamos porque vimos a necessidade das pessoas em terem Jesus, muitas pessoas precisando do Senhor e Deus nos colocou lá, nos plantou naquele lugar com propósito. Então são 10 anos levando luz para muitas pessoas que vivem em trevas. São 10 anos mudando histórias, são 10 anos de pessoas que largaram as drogas, que largaram a bebida, que tiveram seu casamento restaurado, que mudaram de vida. E para iniciar, eu queria só ler para você, porque as pessoas às vezes veem assim o nome Sara Nossa Terra e dizem assim, mas por que Sara Nossa Terra? É de Sara? É da Sara de Abraão? Não. Sara Nossa Terra, o Bispo escolheu através desse versículo que tem no livro de 2 Cronicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz o seguinte, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é desse versículo que foi criado o nome, Sara Nossa Terra. E eu quero parabenizar minha igreja, viu? que nós não fazemos a igreja sozinhos, não sou só eu, meu marido, o pastor Rones, que nos auxilia, né? Essa igreja tem uma história. Posso começar, Jorge, a contar a história? Pode. A nossa igreja, ela foi fundada através, no Rio das Pedras, de uma tragédia. Porque em 2008, no Dia dos Pais, pegou fogo lá no areal, na areinha, por ali, e nós começamos uma ajuda, né? Uma ajuda humanitária, levar alimentos, levar eletrodomésticos, as pessoas que perderam suas coisas não tinham. Conseguimos muitas doações na sede da nossa igreja, no recreio. E ventiladores, que estava muito quente, como pegou fogo, as pessoas ficaram sem nada. Minha casa teve o quarto, o quarto dos meus filhos era só doação. Roupa, sapato, tudo que você possa imaginar. E daí a gente começou a ajudar. Nós éramos do recreio, nós não tínhamos igreja no Rio das Pedras, né? Tinha os nossos líderes, que eram o Carlos e a Érica na época, o pastor Luiz e a pastora Tina, que depois foram substituídos pela pastora Kenny e pelo pastor Davi, que foram que iniciaram esse projeto da igreja no Rio das Pedras. Então a nossa igreja, ela tem uma história muito linda, né? Porque foi a partir da dor de muitas pessoas que foi construída uma igreja que já está lá há 10 anos, levando transformação, né? Transformando famílias inteiras, transformando jovens. Porque a nossa igreja, ela é uma igreja que tem muitos jovens. Temos o Arena Jovem, que é o culto todo sábado à noite, e a igreja fica lotada, graças a Deus, né? Lotada, e queremos que lote mais ainda de jovens pra que eles saiam dos bares, dos lugares em que eles estão muitas das vezes sem esperança de vida, e possam estar na igreja adorando e louvando o Senhor. Então ela começou assim. Começou por um trabalho de amor feito através da minha vida, do meu marido, dos nossos líderes na época da nossa célula, e hoje essa é a igreja linda, né? Chamada Sala Nossa Terra Rio das Pedras, que fica na Rua Nova, número 1000, atrás do Espaço Terraço. O Espaço Terraço fica na Engenheiro, nos fundos do Espaço Terraço fica hoje a nossa igreja. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, né? Que está nos vendo, pra nos fazer uma visita. Nós temos cultos às terças, às quintas, e aos sábados às 20 horas, no sábado sendo Arena Jovem, e no domingo às 18 e às 20 horas. E mês que vem agora iremos comemorar esses 10 anos fazendo uma linda festa, pra agradecer ao Senhor por esses 10 anos que o Senhor tem nos sustentado naquele lugar. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Mas nós permanecemos. Quantas pessoas já passaram por ali? E nós permanecemos, estamos lá até hoje. Pois é, verdade. E eu acompanhei de perto, pessoal. Eu vi o dia, eu estava na casa dela no momento da tragédia, eu acompanhei tudo, eu vi as doações. No início, o pessoal de lá ia visitar a igreja, que era no recreio. Só que depois eles viram a necessidade de que, ué, vamos criar a igreja lá, neste lugar, vamos restaurar vidas neste lugar. Então, foi crescendo, pequenininha, acho que tinha 30 pessoas no início, não era? Começou com 30 pessoas. Hoje em dia, eu tenho uma proporção imensa. A igreja até mudou, não é? Agora tem outras... O lugar maior? O lugar maior, que cabe muita gente. Muitas crianças, muitos jovens realmente são tirados das drogas e levados pra essa igreja. E assim, vidas são renovadas, reconstituídas na sala da nossa terra. E eu só tenho que parabenizar a todos vocês que estão, que permanecem na sala da nossa terra, que estão indo sempre, não desistam, vale muito a pena. E é isso, eu quero parabenizar a pastora pelo belíssimo trabalho, o Jorge também, que é fiel ali a todo tempo, dia após dia é uma luta sem fim, porque eles percebem a esperança que eles têm naquelas pessoas, sem contar na célula, tá? Já participei de muitas células, que as células aqui em Buqueirão não existem, eu acho que em Buqueirão é um grupo de jovens, esqueci o nome que eles fazem, mas lá, eu lembro que na época eles pediam açúcar, e esse açúcar, sempre que as pessoas pra célula, o quilo de açúcar era doado pras pessoas carentes, né? E assim, são... é na casa as pessoas, né? É, nós... Continua até hoje, explica um pouquinho. Continua, nós temos células, que são pequenos grupos, né? Que aqui fala-se assim, lá nós, o nome dado são células, que as células, é como as células do corpo, que ela vai se multiplicando, e as células, elas são multiplicando, vai se multiplicando de casa em casa, levando a palavra de Jesus na casa, porque muitas das vezes a pessoa não vai à igreja, né? Mas a igreja precisa ir até ela. Então, o líder se disponibiliza a ficar toda semana na casa de alguém ou na casa dele, levando a palavra de Deus, e a gente tem esse ministério hoje, que é o Sara Nossa Fome, que não é de hoje, que é muito antigo na Sara Nossa Terra, que a gente ajuda doando cestas básicas, até hoje nós doamos cestas básicas, né? Ajudamos pessoas carentes de outras formas, então assim, a igreja tá ali pra fazer a diferença realmente na comunidade. E eu separei uma palavra aqui que eu queria dar pras pessoas que estão em suas casas, porque quando eu leio essa palavra que tá no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, eu vejo a minha história, né? Eu vejo a história de muitas pessoas que eu conheço, eu vejo a história de quem realmente decide estar com Jesus, caminhar com Jesus, servir a Jesus e ver a sua vida sendo transformada. Porque se você parar pra perguntar o que Jesus fez na minha vida, não tem como eu contar tudo isso hoje. Não tem como. Se você parar pra ouvir os testemunhos de pessoas da minha igreja que foram totalmente libertas dos vícios, né? Nós temos o pastor Rones lá, que era alcoólatra, que vivia caído no Rio das Pedras mesmo, ele não se envergonha de falar. E Jesus transformou a vida dele, hoje ele é pastor na nossa igreja. Temos o Naldo, que é líder dos jovens, hoje ele lidera o Meu Arena. E ele era drogado mesmo, sabe? Quando não tinha cocaína, ele fala que ele cheirava até pó de café. Naldo. Naldo tem jeito. Esse é o nome dele. Ele usou o sobrenome tem jeito. Porque ele fala assim, Deus deu jeito na minha vida, ele dá jeito na vida de outras pessoas. Então são muitas pessoas que tiveram sua vida transformada. Temos o Telémaco, que também era drogado, que tinha um casamento destruído, né? E aí Deus foi restaurando. Eu quero pedir perdão a alguns que eu não fale agora o nome, porque são muitos, graças a Deus. Então quando eu leio essa passagem, essa história, que está no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, eu quero ler pra vocês, eu coloco a minha história nesse meio, eu coloco a história da minha igreja nesse meio. E diz o seguinte, no capítulo 7, versículo 11, do livro de Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Por que eu gosto dessa passagem? Porque aqui, essa história é contada como duas multidões. Aquela multidão que chorava, a perda de um filho, de um único filho de uma mulher dessa cidade chamada Naim. E a multidão que ia com Jesus sorridente e feliz. E eu, lembrando da minha história, eu fazia parte de uma multidão triste, uma multidão que buscava felicidade nas baladas, nas noitadas, nas coisas erradas, achando que aquilo ali ia me fazer feliz e ia me dar alegria, mas na verdade era uma alegria momentânea e passageira. E quando eu tive um encontro com Jesus, verdadeiramente, quando eu passei a andar, a fazer parte dessa multidão que caminha com Jesus, foi que eu pude sentir a verdadeira alegria que só Jesus pode nos dar, a paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Mesmo diante de dificuldades, de problemas, porque nós passamos por problemas, não é porque nós somos cristãos, pelo contrário, eu digo que eu, como pastora, eu passo muito mais do que outras pessoas que não têm o cargo de pastor, que não são missionários, que são apenas membros que estão começando no ministério hoje, porque de nós é cobrado muito mais. Então, nós vivíamos numa multidão errada, nós vivíamos no caminho errado, e quando nós decidimos fazer parte da multidão que anda com Jesus, Jesus começou a restaurar a nossa vida, restaurou o meu casamento, restaurou a minha alegria, e hoje as pessoas falam assim, nossa, mas vocês trabalham muito, vocês fazem tanta coisa na igreja, e não ganham, e não tem salário de pastor, porque na sala da nossa terra nós trabalhamos com muita alegria, nós temos tanto prazer em servir a Deus, em servir as pessoas, que o nosso salário é a transformação de vidas. Eu trabalho, eu trabalho no Clube da Petrobras há 10 anos, o meu marido também trabalha na Dakota há mais de 20 anos, nós temos os nossos trabalhos, nós trabalhamos na igreja por amor, nós servimos ao Senhor por amor, e o nosso salário, o nosso pagamento é ver famílias sendo transformadas, é ver pessoas que começaram conosco há 10 anos atrás, que chegam na igreja hoje e falam, nossa pastora, a minha vida tá melhor, meu casamento, a minha vida financeira foi restituída, a saúde, eu fui curada, e isso é o nosso pagamento, isso não tem preço. Então, quando eu olho pra essa passagem que eu amo, eu já preguei sobre ela na igreja, sobre as duas multidões que se encontram, a multidão sem esperança, a multidão que tava enterrando os seus sonhos, aquela mãe chorando que aquele filho era a única coisa que ela tinha, era o filho único dela, e ela tava indo ali enterrar o sonho dela. Mas, a partir do momento que ela encontrou Jesus na frente dela, a história dela foi mudada. Jesus ressuscitou o filho dela e devolveu pra ela, trazendo de volta a alegria daquela mãe, e não só daquela mãe, mas de toda aquela multidão que tava à sua volta. Então, quando nós nos alegramos, quem caminha conosco se alegra junto conosco. Quem tá ao nosso lado se alegra, a nossa família se alegra. Quem quer ver um familiar seu sofrendo? Quem quer ver um familiar seu doente? Ninguém, né? Então, quando nós nos alegramos, quem está à nossa volta que nos ama, também se alegra. É na alegria e na tristeza. Se tava na tristeza, imagina na alegria. E quando essa família, quando essa multidão, né? Que eu chamo de família, porque estavam juntos ali naquele momento de dor. Encontra a multidão que entrava na cidade caminhando com Jesus, alegre, sorridente e feliz. Ela é transformada. Então, foi dessa forma que Jesus fez comigo. Foi dessa forma que Jesus fez com meu marido, porque nós fomos chamados no mesmo dia. Aceitamos Jesus no mesmo dia. Nos batizamos no mesmo dia. Quero mandar um beijo pro meu marido, pro meu filho, que tá no Rio de Janeiro, pra minha filha, que ficaram lá. Quando Jesus nos chamou, nós dissemos pro Senhor, eis-nos aqui. E nós estamos até hoje, fazendo esse trabalho que nós amamos, que nós acreditamos. Porque eu falo o seguinte, quando eu entro em um trabalho, eu entro porque eu acredito nele. Quando eu aceitei esse chamado, foi porque eu acreditava e continuo acreditando no meu Jesus, que é transformador de vidas. Que transforma não só uma vida, mas transforma uma multidão. Transforma um bairro inteiro, transforma uma cidade. Transforma uma nação. Então, essa multidão que anda com Jesus, é com essa multidão que nós temos que andar. Muitas das vezes nós lutamos dentro de nós mesmos com a multidão que briga dentro de nós, querendo nos levar pra trás, querendo nos paralisar. E nós já começamos uma briga interna dentro de nós mesmos. Mas nós temos que parar, pensar e dizer, Senhor, isso que tá brigando dentro de mim, é pra fazer com que eu pare, mas eu não vou parar. Eu vou continuar caminhando com o Senhor. Eu vou continuar andando com o Senhor, mesmo que não seja fácil. E não será. Mas eu tô aqui, acreditando que se o Senhor me chamou, o Senhor tem muita coisa pra fazer através da minha vida. E eu creio que naquele lugar, naquele bairro, naquela cidade, grandes coisas o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer aqui em Buqueirão, como o Senhor vai fazer aqui, ó, nesse programa, como o Senhor vai fazer na TV Cariri, na Cariri TV, né? E eu sei que grandes pastores ainda viram aqui, trazer a palavra de Deus nesse lugar e alcançar pessoas que estão doentes, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão perdidas, sem ter destino. Eu quero dizer pra você, procure uma igreja. Vá a uma igreja próxima da sua casa, vá ouvir a palavra de Deus, coloque louvor. Muitas das vezes tem pessoas deprimidas, que não tem força nem de sair da sua casa, da sua cama. Se você tá nesse momento agora, assim, triste, coloque um louvor, porque o louvor liberta. Comece a adorar o Senhor, comece a pedir, falar pra Ele, Deus, muda minha vida, muda minha história. Peça. Ele fala que é aquele que pede, Ele dá. Então não desista da vida, não desista dos seus sonhos. Aquela mulher, ela tava indo enterrar os sonhos dela. Triste, chorosa, sem esperança. Mas Jesus, com o seu amor e a sua misericórdia, teve um encontro com ela. E a partir do momento que ela encontrou com Jesus, a vida dela mudou. E da mesma forma foi a minha, e da mesma forma é a sua que ainda não teve um encontro com Jesus. Experimente. Faça um teste. Busque. Ore. Fale, Senhor, muda minha vida, muda minha história. Eu não imaginava nunca, há 10 anos atrás, que eu seria pastora de uma igreja, junto com meu marido. E que eu estaria aqui hoje, nesse programa, que eu assisto sempre do Rio de Janeiro, toda vez que tem matérias que eu acho interessantíssimo pra cidade de Boquerão, tá trazendo, né, porque aqui dentro tem tantas coisas belas, maravilhosas, a cidade é linda, se vocês verem as fotos aqui atrás, né, eu tenho tirado muitas fotos aqui, esses dias que eu tenho estado aqui, e tem, assim, riquezas guardadas aqui dentro, que precisam ser mostradas para as outras cidades, que muitas das vezes olham a Paraíba, olham o Boquerão, olham o Nordeste, como se, ah, não tem nada, ah, cidadezinha pequena. Gente, vocês não sabem a paz que esse lugar tem. A tranquilidade que nós temos em estar aqui. É verdade. E, assim, tudo que ela falou, pessoal, vocês nem imaginam o quanto que ela era quando vivia no mundo, adorava a idolatria, adorava os cantores, né, vivia, tinha um cantor, que eu não sei se ela vai comentar, que ela era fã. Número um, acho que não existia ninguém no Rio de Janeiro que era mais fã que essa mulher. Ele podia estar a milhões de distâncias, fazendo um show, ela pegava o carro, chamava uma amiga, atravessava a cidade, ela ia atrás dele. Ela deixava o marido em casa e falava, vou atrás de um cantor que eu sou ídolo, ele é meu ídolo e eu vou nessa. E, assim, eu não imaginei nunca que ela deixaria de correr atrás desse cantor para hoje virar uma pastora e restaurar vidas, né, como eles fazem. Não é, Jane? É. E o pessoal de casa, tem muita gente assistindo, Leonardo Maria está falando, uhul, manda um beijo para mim, pastora, te amo. Leonardo Maia. Leonardo Maia. Leo Maia, meu amor, responsável pelo louvor da minha igreja, um beijo, te amo. Semana que vem eu estou aí, tá? Beijão. Diorge Souza está assistindo, Henrique Pereira falou, pastora top, Hélia Vieira, Janice Vieira, Neuza Gomes está aqui, mas tem alguém no celular dela que está assistindo também. Um beijo, deve ser minha irmã. Rosirene Cristina, está falando linda. Hélia Vieira está falando parabéns. Esta iniciativa é belíssima. Cláudia Maria está assistindo. Marcílio Matias, um beijo para você. Também está assistindo, namorada da Daniela, da minha sobrinha. Andressa Albuquerque, Lidiane Melo, Peba José Mariano, Laís Nascimento está falando olá. Olá para você também. Paula Araújo, Priscila Lima, minha pastora, um monte de coraçõezinhos ela mandou. Beijo, Pri. Almiluna Henrique Pereira, linda pastora. Muito obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo o nosso programa. É um programa novo, tá? Conexão Gospel. A estreia é hoje com a pastora Geane, ela que é da Sara Nossa Terra, do Rio de Janeiro. Eu vou dizer que tem uma Sara aqui em Campina Grande também e tem mais uma Sara no City Moita, eu acho, é isso? Acho que não lembro agora. Aqui no sítio, na redondeza aqui de Boqueirão, pastores, pessoas que fazem parte das igrejas aqui em Boqueirão, sejam bem-vindos, tá? Aos próximos programas. Venham aqui dar a palavra também, precisamos falar de Jesus, para o pessoal que está em casa, né? Nós já falamos tanto de esporte, política, cultura, carreira, profissão, educação, então vamos falar de Jesus também, porque vale muito a pena e vocês estão todos convidados. e a pastora fala um pouco da igreja dela, que há 10 anos, está brilhantando o Rio das Pedras e tirando muitas pessoas da marginalidade das drogas e outras pessoas que vão lá conhecer do Norte e se apaixonam, porque o pessoal vai e se apaixona, né, Giane? E eu queria mostrar algumas fotos, vamos mostrar algumas fotos do pessoal do Rio de Janeiro? Oba, vamos ver. Ela comenta, fala onde foi, quando foi, quem são essas pessoas. Recepção linda! Recepção linda da pastora dela. Ele sabe o que eu estou falando. O pessoal da recepção, os jovens, né, no culto jovem, todo sábado, às 20 horas, eles estão lá recepcionando quem chega com um abraço caloroso. Essa igreja é apaixonada por vidas. Amo demais minha igreja. Olha aí, que igreja linda. Esses são os nossos cultos, né, que nós temos às terças-feiras, 20 horas. E 70% são jovens, né? Quantos por cento você acha? É, 70% são jovens. Coisa linda, né? Lindo, jovens adoradores, jovens apaixonados por Jesus. Joga e vende que paga um preço muito alto. Pode passar. Próxima foto. Ah, isso aí é... De Boqueirão, né? Não, né? Essa não é de Boqueirão, não. Essa é a Kelly, apresentando a princesa dela. Mas tem uma outra aí, não sei se vocês colocaram. Que é daqui de Boqueirão, que está apresentando. Olha a igreja, no dia de culto, batismo. O batismo é onde? Na praia? A gente faz na praia, uma vez por ano. A gente faz lá na Praia do Recreio, os outros batismos a gente faz na igreja, na escola CDM. Eu quero agradecer a Cláudia, que é a dona da escola CDM. Deixa eu fazer uma propaganda, que é, pra mim, a melhor escola do Rio das Pedras. é a escola CDM, lá no Rio, que sempre nos empresta, inclusive a nossa festa vai ser lá mês que vem. E ela sempre nos empresta o espaço dela pra fazer batismo, festa, confraternização. Porque ela é grande. Isso aí é oração, orando pelos filhos, os pais orando pelos filhos na igreja, abençoando, consagrando. Inclusive, sábado agora, vai ter também no Arena, a última Arena do mês. Os pais vão estar lá, orando e abençoando a vida dos seus filhos. Que ótimo, lindo. Olha isso, gente, que multidão. Isso aí foi um evento que nós fizemos no Espaço Terraço. Um evento gospel maravilhoso. O primeiro que nós fizemos foi na rua, na praça. Isso é dia de culto normal. O primeiro que nós fizemos desse evento aí foi na praça. Foram 3 mil pessoas. Acho que deve ter foto aí dele. Pode passar, Luiz. Isso aí foi no Espaço Terraço. Ah, a Catiúcia aqui, ó, com a bebezinha dela. Ah, ela é de Boqueirão, né? Está aqui de Boqueirão. Ela, lá do Rio das Pedras, foi apresentar a filhinha dela, né? Com o marido, a Lúcia. Que é a tia dele. Foram lá levar. Isso aí é o nosso ter de tem jeito. Tem jeito na minha vida, tem jeito na sua. Com Jesus tem jeito, viu? Sem ele não tem não, mas com ele tem. Olha, jovens, coisa linda. Jovens. Isso aí foi no retiro de carnaval. A gente lá no retiro com os jovens. O retiro tem que ser brilhante, né? É apaixonante, né? Mais de mil jovens. O primeiro, 1.200 jovens. E essa blusa, cada ano tem um tema que foi eu nasci pra isso, né? Eu nasci pra estar aqui, eu nasci pra servir o Senhor, eu nasci pra adorar. A outra que você passou em seguida foi de um outro também. Retiro nada a temer, né? São os líderes da nossa igreja também, os jovens, orando. Esse foi o evento na praça, lá no Rio das Pedras, na praça do Rio das Pedras. Foi o primeiro que nós fizemos. Foram 3 mil pessoas na praça, da associação, né? Eles cederam lá o espaço pra gente. Isso é no CDM, no colégio que a gente faz os eventos nossos de vez em quando. Muito legal. Só a garotada, né? Jovens. Aí só tinha jovens. Aqui é difícil segurar a garotada na igreja. Lá, graças a Deus, as pessoas nos perguntam como vocês fazem pra ter tantos jovens na igreja. Qual o segredo, Giane? Qual o segredo? Olha, pra mim, o segredo é um são de Deus que tá naquele lugar, que vem através da nossa bispa, Lúcia, lá de Brasília, que é apaixonada por jovens. Ah, e é animado, assim, os cultos? Sim, os cultos jovens, eles são muito alegres, animados, dançantes. Eles colocam louvores alegres no início, depois colocam louvores de adoração. E os jovens chegam lá e se apaixonam, e tem estudo da palavra, tem a célula, né? É uma igreja alegre. Peça teatrais, né? É, peça. Tem ministério de dança, e eles participam, fazem apresentação de dança, apresentação de louvor. É uma igreja que dá espaço ao jovem, porque tem, né, dá o espaço ao jovem. Vai pra frente, mostra mesmo o que você sabe fazer. Vamos glorificar o Senhor. E eles gostam disso. E eles, eu acho assim, pelo que eu vi, né, quando eu morava no Rio, eles pensam assim, ué, aqui eu posso fazer tudo, né? Não tem uma liderança de cinco pessoas, dez pessoas. Todos da igreja, gente, fazem parte de tudo. É impressionante. Não tem essa de escolher, né? É, tem o líder da célula, que é o líder que cuida, né, que já foi ungido pra isso, já estudou, fez o Instituto de Vencedores, que são nove anos estudando a palavra, estudando a ser líder, pra poder estar ali sendo líder. Ele é só líder, ele não é diácono ainda, alguns são, mas começa como líder de célula. E aí tem os pequenos grupos, que são as células, e dali eles vão multiplicando. Daqui a pouco, uma pessoa tá bem, já fez o estudo dela dos nove meses, já se desenvolveu, já quer, porque o principal, quando a gente vai fazer uma, uma entrevista com o líder de célula, é, você quer, quer pagar o preço, é apaixonado, porque o que nos move é a paixão por vidas, é sermos apaixonados, porque o líder de célula, ele não tem tempo, ele não tem hora, se ele estiver em casa dormindo, ou se estiver lá no seu dia de descanso, e um discípulo liga, tá precisando de ajuda, de uma palavra, de oração, a gente vai, com o mesmo amor, e a mesma paixão, se fosse de manhã, de tarde, em qualquer hora. Então, assim, é paixão por vidas, é paixão em ver, o meu grupo, a minha célula, serem transformados, e estarem daqui a pouco melhores do que eu. Eu posso sair do Rio de Janeiro, eu posso sair da minha igreja, como eu saí agora, de férias, sem me preocupar, porque eles lá dão conta, os cultos acontecem, as células acontecem, né, eu quero mandar um beijo para a minha célula, que chama-se Nova Aliança, e meu marido, nós cuidamos dessa célula, e hoje, inclusive, às 8 horas, 20 horas, vai estar, 20, 30 mais ou menos, vai ter a célula lá, vai estar todo mundo lá reunido, adorando, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, e é isso, é isso que nos move. E qual foi a história mais linda, que já teve, durante esses 10 anos de igreja, que você presenciou, alguma vida, que você olhou assim, quando entrou na igreja, você pensou, Senhor, é difícil ter jeito, essa vida está destruída, teve alguma, que hoje você vê e fala, gente, eu não acredito, teve uma história, que você mostrou, de uma senhora, que você mostrou a foto, acho que ela era catadora de lixo, eu não sei o que ela era, você mostrou a foto na época, eu falei assim, não, isso não existe, não é a mesma pessoa, mas deve ter outras histórias, né? Olha, tem muitas histórias, né? Como eu falei, seria injusto, eu não vou lembrar de todas, mas assim, tem a história da Vandinha, que era drogada, era totalmente destruída, vivia na comunidade, como ela mesmo fala, ela passava Natal, Ano Novo, às vezes cheirando cocaína, e começou a ir para a igreja, começou a caminhar, no começo era muito difícil, às vezes até ela entrar na igreja, ela fala que ela chegava na porta, e da porta ela ia embora, porque ela não conseguia entrar, não, ela não conseguia entrar, né? O inimigo não deixava, porque sabia que ela ia se libertar ali, então prendia ela lá fora, mas quando ela decidiu, realmente, hoje ela é líder de célula também, cuida de uma célula, linda, lá do Morro da Panela, apaixonada por vidas também, paga um preço alto, e tem outras, tem, como eu falei, do Telémoco, do Naldo, de muitas pessoas, tem a minha avózinha, Dona Silene, que eu amo, que é uma senhorinha de 65 anos, mas que tem uma disposição, que parece jovem, sobe o monte, não perde um culto, não perde uma célula, é apaixonada por Jesus, Jesus curou ela, também curou o neto dela, que teve um, um apêndice estourado, e teve que ficar com a barriga aberta, e a gente chorando, a igreja orando, tem o Guilherme, filho da Priscila também, que eu não sei se ainda está nos assistindo, que foi o milagre de Deus, na vida daquele menino, que passou a hora de nascer, ficou internado, e o médico falou, olha, se sobreviver, fica com sequela, e a gente chorando, a igreja orando, intercedendo, e Deus curou, e ele está hoje lindo, lá na igreja, servindo ao Senhor, então assim, tem muitas histórias, tem ex-homossexual, né, porque tem gente que fala assim, ah, não existe ex-homossexual, existe, existe, eu tenho na minha igreja, posso apresentar para quem quiser, né, tenho sim, entrou na igreja, conheça a sua igreja, muitos, nós fazemos casamento comunitário, todos os anos, né, e aproveitamos as pessoas, que não tem condições de pagar, do nada na igreja, e acabam se apaixonando, sim, é, muitos, já casamos muito, jovens, adultos, muitos se conheceram na igreja, e, e, começaram o propósito de oração, hoje em dia, são casados, construíram a sua família, muitos vieram sem se casar, e na igreja acertaram a sua vida, moravam juntos, e viviam em fornicação, e acertaram a sua vida, hoje são casados, nós fizemos muitos casamentos, como eu falei, comunitário ou não, então, assim, é uma alegria muito grande, ver as pessoas querendo caminhar, fazer o que é certo, porque, para fazer o que é certo, é só querer, é só determinar, é só dizer, não, eu não, eu não faço parte desse mundo corrupto, eu não faço parte, desse mundo de vícios, de drogas, como você falou aqui no começo, quando eu, antes de entrar para a igreja, eu largava assim, meu marido em casa, com os meus filhos, dava um remedinho para o meu filho dormir, para não ficar chorando, que era para ele dormir logo, e ir atrás do cantor, pagodeiro, belo, que muitos conhecem, sabem da minha história, e onde ele estava, eu estava, e o que eu tivesse que pagar, eu pagava, e quando eu tive o encontro com Jesus, foi tão forte, foi tão forte, por isso que eu falo, que eu faço, e a parte é uma multidão, e hoje eu faço de outra, que eu fui para o Revisão de Vidas, que a gente, que a gente tem na igreja, que é o encontro com Deus, e quando eu voltei de lá, a minha oração lá era, Senhor, eu sou idólatra, tira isso de mim, quando eu voltei de lá, Deus tirou, de uma forma, que eu falei, para eu saber se realmente Deus tirou, eu tenho que ver o belo, para saber, porque é muito fácil eu falar, não estando vendo, mas eu preciso vê-lo pessoalmente, para saber se realmente Deus me mudou, e eu fui lá no presídio de Água Santa, um dia de tarde, saí do trabalho, fui lá no presídio de Água Santa, porque eu queria ver o belo de perto, mamãe está aqui, não me deixa mentir, ela sabe como eu era apaixonada pelo belo, levei a minha mãe, no show do belo, levei o meu marido, levei a minha irmã, me levou também, levei a Josi, levei a Elia, o belo eu já conhecia, a minha família inteira, tanto é que quando eu cheguei no presídio, a primeira coisa que ele perguntou, foi pela minha mãe, como está a sua mãe? Ia com o Cristiano Araújo, pegava carona, não era? Dava o jeito, ia embora, e o belo ainda não se converteu, mas a semente foi plantada, eu fui lá no presídio visitá-lo, e conversei com ele, levei um livro para ele, que eu amo muito, que o livro chama-se O que Deus fez por mim, pode fazer por você, e falei para ele, o que Deus fez na minha vida, pode fazer pela sua, e quando eu saí do presídio, eu só fazia chorar, porque eu falava, Deus, como é que o Senhor tirou de dentro de mim, dessa forma, porque eu não acreditava, que um dia, eu pudesse ser livre, daquele amor, daquela paixão doentia, que eu tinha por aquele homem, mas é porque eu fazia parte, da multidão errada, quando eu tive um encontro com Jesus, Deus me transformou de dentro para fora, e tirou de mim, tudo aquilo que não era para estar, tudo que não agradava ao Senhor, e Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha família, e ele pode mudar a vida de qualquer um, basta dar uma oportunidade, uma oportunidade para ele entrar. Isso aí, está vendo aí pessoal, e o pessoal de casa, muito obrigada, deixa eu ver aqui, Ana Paula Araújo, Priscila Lima, minha pastora, coraçãozinho, Almir Luna, um beijo para você, ela do Bairro Novo, Henrique Pereira, linda pastora, Branca Vieira, está falando parabéns, Danilo Hilton, dando joinha, um beijo para você também, Cláudia Lima, esposa do nosso amigo Barrinha, um beijo para você, Pastor Barrinha, ele que nos deu a ideia também, de fazer esse programa, já tem um tempo, quase um ano, Pastor Barrinha, que ele tinha comentado, vamos fazer um programa gospel, nos deu a ideia, acendeu uma luzinha na nossa cabeça, só que ele não veio ainda, quero deixar o meu convite, seja bem-vindo, vem aqui, vamos dar sequência, começou hoje, é a estreia da conexão gospel, com o Geânito, vamos abrir para todos os pastores, todas as igrejas de Boqueirão, estejam convidados, para vir aqui, dar a palavra, vamos falar um pouquinho de Deus, Desil do Cavalcante, um beijo para você, está assistindo, Paulo Araújo, estou aqui no Rio de Janeiro, vendo palavras lindas, Cláudia Lima, que o Senhor Jesus, continue te abençoando, você escolheu a melhor parte, escolheu cuidar de coisas do Senhor, ela está falando, amém, com certeza, tenho certeza disso, Marônia Silva, do Bairro Novo, um beijo para você, nossa querida amiga Marônia, e Mauro, um beijo para vocês, que é da exército de salvação, da salvação, sejam bem-vindos também, venham aqui, fui lá ontem, estava lá ontem, na igreja, fui lá fazer uma visita, é ótima a igreja, Cláudia Lima falou, Deus é muito lindo, Elisângela Lugo, Lugão, coraçãozinho, Mariane Mendes, amo esse programa, muito obrigada Mariana, um beijo para você, curta, compartilhe, nessa página, Hélia Vieira, só bênçãos, Cláudia Lima, Deus salva, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Patrícia Souza, também Souza, que é da exército de salvação, filha de Maroni, um beijo para você, Cláudia Lima está falando, vamos sim, é isso aí, esperando vocês, venham mesmo, Elia Vieira, Pastora Giane, Mulher de Deus, então é isso gente, estamos aqui falando, no programa Conexão Gospel, um programa para falar de Deus, para falar da palavra, a Sara Nossa Terra, no Rio de Janeiro, está completando 10 anos, nesse mês, e eu convidei a pastora Giane, que está aqui de férias, em Buqueirão, e eu conheço um pouco da história, da Sara, estive no Rio de Janeiro, durante 18 anos, e pude presenciar, uns 5 anos, mais ou menos, da igreja dela, eu não ia frequentemente, mas eu acompanhava o trabalho de perto, e eu via como, essa igreja, como o trabalho deles, restitui vidas, são pastores que não tem salário, eles vivem por amor, eles trabalham por amor, a paixão deles, é gratificante ver as vidas, sendo reconstituídas, e ela veio aqui falar um pouco de Jesus, para você que está em casa, e vamos continuar com esse programa, sejam todos bem-vindos, aqui é a Cara de TV, quero agradecer a todo mundo, que está aí do outro lado, lembrem-se, compartilhem, hoje não é para concorrer a pizza, como o Prata da Casa, é para divulgar o nosso programa, ajudem a Cara de TV crescer, nós dependemos também de você, que está aí do outro lado, você é a nossa principal, a nossa audiência, são os nossos queridos, que esse programa, todos os programas são feitos, especialmente para vocês, que estão aí do outro lado, vou passar para ela mais um pouquinho, vamos falar mais um pouco, da sua igreja, da palavra, pode agradecer o pessoal que está em casa, ligadinhos no nosso programa, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal aqui de Boqueirão, com você. Quero agradecer a todos que estão participando aí, e eu quero pedir que vocês continuem, dando audiência a esse programa, fazendo ele crescer, será uma grande, uma grande TV ainda aqui em Boqueirão, eu creio nisso, em nome de Jesus, e nós temos que investir naquilo que é da nossa cidade, nós temos que estar junto, acreditar, e dizer, olha, tem capacidade de ser, então vamos ajudar, vamos contribuir, chamar os empresários para ajudarem, aqui tem um lugar lindo, uma sala, eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui, eu falei, eu moraria aqui dentro, feliz da vida, é um apartamento maravilhoso, novas instalações, estão de parabéns, o Luiz e a Josi, estão de parabéns por esse programa, pelo investimento que está sendo feito, então que a cidade possa estar ajudando, contribuindo, os empresários, fazendo propaganda, os pastores vindo trazer uma mensagem de Deus, porque quantas pessoas nesse momento estão na sua casa, não tem condições de ir à igreja, ou não tem uma igreja perto, ou não tem como ouvir uma palavra, e por acaso entram no Facebook, porque o Facebook agora é o maior meio de comunicação que existe, as pessoas não entram normalmente em site, mas estão com o seu celular na mão, com o seu Facebook ligado, o seu WhatsApp, e é a maneira que nós temos de propagar o Evangelho de Jesus, através das redes sociais também. E aqui é ao vivo, mas fica para sempre, não é? Fica lá, isso, fica guardadinho, a pessoa, vocês podem compartilhar, para que seja visto por outras pessoas, para que seja conhecido esse programa, para que outros pastores estejam aqui, e eu queria deixar aqui um versículo para finalizar, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tem versão que diz grande multidão, a minha diz grande nuvem de testemunhas, você vê que fala em testemunhas, nós que deveremos testemunhar sempre o que Jesus fez nas nossas vidas, para que outras pessoas possam conhecer quem é Jesus. desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que nós possamos sempre correr em direção a Jesus, que nós possamos nos afastar do pecado, que nós possamos buscar a Cristo, ah, mas a pessoa que está no pecado, ela não tem esse entendimento, realmente ela não tem, mas cabe a nós que já saímos dele, levarmos a essas pessoas o amor de Jesus, a salvação, a restauração, a transformação que há em Cristo Jesus. Então é para isso que esse canal foi aberto, é para isso que esse lugar existe, eu creio que Deus tem um grande propósito, pastores venham para cá, venham trazer a palavra de Deus, venham aqui participar desse programa belíssimo, conversem com a Josi, combinem, vamos fazer disso aqui um grande canal de TV, um grande canal gospel, para que a palavra de Deus seja distribuída, para que as pessoas que estão hoje sofrendo sem Jesus, achando que a alegria está no copo de bebida, estão enganadas. A paz que Jesus nos dá, ela excede todo e qualquer entendimento humano, nós não entendemos, nós olhamos e não acreditamos, muitas das vezes, como é que eu estou passando, às vezes por uma dificuldade, por um problema, mas dentro de mim é um espírito de paz, porque só Jesus pode trazer essa paz. Às vezes as contas estão para pagar, às vezes tem alguém que está enfermo e você ora, entrega nas mãos do sonho e fala assim, Deus está cuidando, Deus está tomando conta para mim, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família, eu estou aqui tranquila, porque eu sei que se Deus não guardar a minha casa, e a minha igreja, em vão vigia a sentinela, como diz na palavra dele em Salmos, então o Senhor guarda aquilo que é meu, o Senhor guarda a minha casa, o Senhor guarda a minha família, e eu estou aqui, vim curtir a minha mãezinha, a minha família, a minha mãe, para a honra e glória do Senhor Jesus, para quem conhece, Dona Preta, está aqui nos assistindo aqui no programa, está aqui no estúdio, sentadinha linda ali, Dona Preta, dá um tchauzinho, dá um milagre de Deus, pois é linda de Jesus, teve um AVC, teve um aneurisma, mas o Senhor a curou, a restaurou, ela já está andando, já está fazendo tudo o que ela fazia antes, com certos cuidados, lógico, porque ela ainda está em tratamento, mas Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, colocou a mão sobre ela e falou, ainda não é a tua hora não, então ainda tem muita coisa para fazer aí na terra, então eu te quero aí, junto com os teus filhos, ela está aqui assistindo o programa, Deus está falando que Deus deu quatro, meses, o médico deu quatro meses para ela se recuperar, mas Deus falou assim, vai ser antes disso, e um mês ela já está andando de pé, e menos de um mês ela já estava andando, então isso é poder de Deus. Fala milagre de Deus na sua vida. Eu não sei nem agradecer o milagre, porque ela não deu mais, achei que o negócio vai ficar mais na frente. Eu tive mal, adormeceu um lado, eu não podia andar, eu andava pegando as mãos dos outros, aí foi para a campina, para o médico, você não contou a história toda não, pode só ter uma emoção, aí ele fez, pronto, aí ele fez, falei com Deus bastante, ele me atendeu, me escutou e me atendeu, então o médico disse, você vai passar quatro meses para poder se recuperar, porque isso aí foi um começo de AVC, um AVC, foi um AVC, e mais hemorrágico, aí eu falei com ele, senhor me cura, eu preciso, ele me curou, eu não posso morrer agora, eu tenho mais que viver, ele me recuperou, me recuperou graças a ele, eu estou aqui inteirinha, andando com meus próprios pés, eu andava o povo pegado na minha mão para cima e para baixo, que eu não podia andar, não podia, nem o senhor me deitava de um lado, então o senhor Deus me curou, como Deus é maravilhoso gente, só você acreditar nele, escutar a palavra dele, e obedecer os conselhos dele, e ver a história dele, que você vai muito longe com ele do seu lado, vai até o fim, então obrigada meu Deus primeiramente, e obrigada também, em segundo lugar, eu agradeço também ao meu prefeito, João Paulo II, porque eu tenho que agradecer a ele também, porque Deus bota isso também na cabeça dele, para ele cuidar das pessoas, e ele cuidou de mim muito bem, muito bem, obrigada a ele, que Deus abençoe ele, para o resto da vida dele, dê a ele tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita felicidade, a ele e a família dele, em nome de Jesus, eu agradeço, amém, 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 pode sentar, não estava em pauta, tá pessoal, não estava em pauta, minha mãe nem vinha assistir o programa, a minha irmã convidou, ela veio, estava ali, câmera, estava ali, falando amém, conversando, eu falei, então vamos chamar ela para contar, o que aconteceu com ela, graças a Deus está ali, quase curada, 90%, graças a Deus, graças a Deus, e no livro de João 8, 32, diz o seguinte, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e essa verdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré, é a única verdade que liberta verdadeiramente, só Jesus pode nos libertar, dos nossos enganos, porque nós vivemos uma vida inteira, muitas das vezes enganados, perdidos, sem esperança, como aquela multidão que levava o filho para ser enterrado, com os sonhos sendo enterrados, sem esperança e perspectiva de vida, e Jesus vem e fala, não, olha, o teu casamento tem jeito, essa doença eu curo, essa família eu restauro, e Jesus vem e faz o milagre, como ele fez na vida da mamãe, como ele fez na vida da minha, como ele transformou o meu casamento, como ele mudou a minha história, e eu digo mais, a multidão que vem depois de mim é muito maior do que a que eu estou hoje, porque Jesus me chamou para fazer a diferença, então hoje eu estou naquele lugar, mas um dia eu não vou estar mais, e terão pessoas lá continuando, fazendo esse trabalho lindo, com outras pessoas sendo alcançadas, outras vidas sendo ganhas para Jesus, e em nome de Jesus, nessa cidade eu fico feliz, porque a cidade de Boquerão tem muitas igrejas, e eu fico feliz por isso, eu falo glória a Deus, que naquele rio das pedras, tenham mais igrejas do que tem de bar hoje, porque lá infelizmente, já tem muitos bares, muitos jovens perdidos, eu digo jovens porque o nosso futuro pertence a eles, e o inimigo ele é tão sujo, que ele vai exatamente no jovem, porque o jovem ele está em busca de fortes emoções, de experiências novas, por isso que muitas das vezes é pego através das drogas, do entretenimento, então Deus nos colocou naquele lugar, para levar uma palavra de amor, de restauração, para curar e transformar, então essa palavra que eu queria deixar para você hoje, para que você faça parte da multidão que anda com Jesus, para você que ainda não faz, para você que já faz parte dessa multidão, glória a Deus, traga novas pessoas para estarem caminhando junto com você, traga outras pessoas para estarem andando junto com você, caminhando junto com Jesus, e você ainda que não faz parte, eu te faço um convite, nos procure, procure pastores, procure igrejas, faça parte de uma, você aí no Rio de Janeiro, tem muitas igrejas, Sara Nossa Terra, espalhadas pelo Rio todo, entre no site, entre no nosso Facebook, do Arena Jovem, você vai encontrar a igreja próxima de você, tem o meu Facebook também, Jeane Moraes, você é bem-vindo, viu? Todos são muito bem-vindos, e Jesus espera cada um de braços abertos, e eu queria finalizar com uma oração. Sim, posso só mandar falar rapidinho para o pessoal de casa? Sim, claro. Para a oração fechar o nosso programa? Minha mãe está agradecendo também ao médico, o doutor Gabriel, um beijo para você, doutor Gabriel. Eliane Marta está assistindo, já falei, meu amor, Eliane Marta está nos assistindo, Missilene Silva, linda, amo, amo, amo ela, Cláudia Lima, estou falando parabéns, Josi, pelo programa, está tudo lindo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Leda Souza de Cabaceiras, um beijo para você, é a mãe de Jota Show, né, de Júnior, Jennifer Mirelle, Jennifer Mirlene, Mirlen, Mirlen, está muito assistindo, Luana Alves, mandando um coraçãozinho, Jennifer, amém, Romário Neves, Glória a Jesus, Cláudia Lima, Eita, Jesus lindo, Luana Alves, Glória a Deus, Missilene Silva, Deus é Poderoso, Aline Queiroz, um beijo para você, do Rio de Janeiro, está assistindo, um beijo, Patrícia Souza, Glória a Deus, Mulher Vitoriosa, Dona Preta, Missilene, Pastora Jeane, um beijo, Cláudia Lima, Dona Preta, Mulher de Deus, muito amada, Cláudia Lima, Glória, Luana Alves, Deus é bom e fiel, amém, Luana Alves, amém, Branca, beijo para você, Luana, Luana Alves, a cabeleireira, beijo para você, Branca Vieira, falando, mãe, te amo, Suene, amém, Candinha Cabral, um beijo, Candinha que esteve aqui ontem, Cláudia Cabral, então eu quero agradecer a todo mundo, Cadinha Cabral, todo mundo que está em casa, muito obrigada pela audiência, este foi a estreia, o programa de hoje, foi a estreia Conexão Gospel, o nome foi dado pela pastora Jeane, foi batizado, será esse o nome até o fim, e vocês de casa estão convidados todos, a comparecerem aqui nos nossos estúdios da Cari de TV, tragam a palavra de Deus também para ser falada aqui, já temos outros programas, mas vamos trazer também a palavra de Deus, que é super importante para todos vocês que estão em casa, então estejam todos convidados, a comparecer aqui aos estúdios da Cari de TV, e obrigada pastora Jeane pela presença, eu que agradeço, é um prazer, muito obrigada, e parabéns pela luta, pelo belíssimo trabalho que você e Jorge, e toda a equipe do Sao da Nossa Terra, todos os líderes lá, todos os líderes fazem, todos os dias incansavelmente, vocês queridos, são todos parabéns, quando eu fui no Rio de Janeiro, dou uma passadinha aí, na nova Sao da Nossa Terra, que eu ainda não conheço, conheci a antiga, mas essa nova eu ainda não conheço, que é nova, quem sabe futuramente não teremos uma Sao da Nossa Terra em Boqueirão, os planos de Deus não são os nossos, nós não sabemos quais são, quem imaginar que eu hoje seria pastora da Sao da Nossa Terra, uma igreja linda, apaixonada, com 200 jovens e mais os adultos, 70% jovens, é a coisa mais linda, e quem sabe futuramente não terá uma aqui, Campina Grande tem, aqui pertinho do lado, já tem, isso aí, é só trazer um pouquinho pra cá, isso aí, então muito obrigada pela presença, eu que agradeço, boa sorte, parabéns pelos 10 anos, vai ser muita festa, amém, que o Gênero espera, são três dias de festa na pastora, isso aí, programação linda da Sao da Nossa Terra, e deixo as considerações finais, e a oração para encerrar o programa, Amém, a oração é que nos mantém de pé, né, e nós temos que sempre sermos gratos ao Senhor, porque, sem ele eu não estaria aqui, sem ele a minha mãe não estaria aqui de pé, né, nós não estaríamos aqui hoje, então eu quero, sem ela a cara de TV eu não estaria aqui, não estaria aqui, então eu quero louvar o Senhor, agradecer por esse espaço, por ele ter te colocado aqui junto com o Luiz, né, e que, eu vou orar agora, agradecendo ao Senhor, e você de onde estiver, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, né, eu gostaria que você orasse junto conosco, colocasse o seu pensamento agora, diante do, poder de Deus, né, debaixo dessa graça poderosa do Senhor, nós somos agraciados por ele, pelo nosso paizinho, então Deus, nós queremos te agradecer, Pai, essa noite, por essa oportunidade, Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui com saúde, por estarmos, Senhor, falando do teu evangelho, falando do teu amor, levando a palavra do Senhor, que cura, que liberta, que transforma, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, e é essa verdade, a tua palavra que nos liberta, o Senhor deu o seu filho Jesus, para que morresse, por mim, pela vida de todos os meus irmãos, de todos, de todos os teus filhos, e nós somos gratos a ti, Pai, por esse amor, mesmo sabendo que nós seremos falhos, mesmo sabendo que teria um momento das nossas vidas, e que nós não agradeceríamos ao Senhor, ou que daríamos as costas a ti, mesmo assim, o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, então eu louvo ao Senhor por esse lugar, por esse apartamento lindo, por essa sede aqui da Cariri TV, eu te agradeço por cada vida, pela vida da Josi, pela vida do Luiz, por todos os idealizadores, por todos aqueles que ajudam financeiramente, que contribuem, que fazem suas propagandas, abençoa cada um que tem aqui a sua marca, nesse lugar, que se multiplique, que cresça cada vez mais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu abençoa esse lugar, eu abençoo essa sede, eu abençoo esse programa, e que em nome de Jesus, ano que vem, quando eu retornar aqui a essa cidade, eu tenho que procurar uma vaga na agenda, de tão cheia que vai estar, eu tenho que ficar procurando uma vaga com a Josi, para que eu possa vir falar e agradecer a Deus por mais um ano, então nós te agradecemos Senhor, por tudo que tu fizestes, por tudo que o Senhor há de fazer, e nós te pedimos Senhor, que aqueles que estão perdidos hoje, sem direção, que estão na multidão errada, fazendo parte da multidão errada, daquela que não te segue, daquela que não te serve, que eles possam, Senhor, ter encontro com o Senhor verdadeiramente, e possam fazer parte da tua multidão, aquela que segue o Senhor, aquela que vive, e que anda com o Senhor, para que todos sejam libertos em teu nome, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, amém, amém, e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe cada um, onde quer que você esteja, na sua casa, receba a benção do Senhor, em nome de Jesus, e muito obrigada pela oportunidade, de falar de Jesus, para mim é sempre um prazer, e um privilégio falar desse Deus, que muda e transforma vidas, todos os dias. Amém. Obrigada, Josi. Amém, muito obrigada. Esse foi o programa Conexão Gospel, da Cariri TV, muito obrigada a todos vocês, até o próximo, se Deus quiser. Beijo. 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 Beijo, Rio de Janeiro, beija a sala Nossa Terra. Beijinho. Beijo, minha igreja linda, que eu amo. Semana que vem, eu estou aí com vocês. Beijo, Rio das Pedras. Pioneira em rádio digital, e agora, pioneira também, em fibra ótica, a Mega.com, é a única da região, com essa estrutura, para oferecer, aos seus clientes, de Boqueirão, e Caturité, internet banda larga, com mais qualidade, estabilidade, e muito mais velocidade. Ligue, 3391-1087, ou 99192-1440, ou se dirigir ao escritório, ao lado da casa lotérica, de Boqueirão. Vem pra Mega, vem pra melhor. Mega.com, o nosso provedor. A Cariri TV, tem a solução completa, para a transmissão de eventos ao vivo, com a interação digital, com o seu público alvo, seja qual for a sua necessidade, ou o tamanho do seu público, A Cariri TV, está pronta, para executar, todas as fases, do seu projeto, via Web TV. Contato, 987-62-3690. o 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 o. Transcrição e Legendary